Mas que eu sou fero, quando o viz da minha boca da paz do viz Mas que eu sou fero, quando o viz da minha vida se for bem de ter viz Mas que eu sou fero, quando a pobre pretina na sobra papil Mas que eu sou fero, vai, 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 eu sou fero Quem se está na canta do marcedo, ninguém me der triunfo e quem mais pede Eu não tenho que me vencer, não tenho contra de venta do marcedo Tô tipo goçada, não tenho paz, isso é agressivo, não pita contra a morte Só tenho que ficar de rosa por cento, depois que o viz da minha boca do viz Tô tipo goçada, ela é em cima de fracos, tipo eretulho Vou ganhar a raza, se eu falo em inimigo, só sinto formato Digitaca porque o jovem não passa Pra que o churro sente o pão pinta, pra que o louvor sempre o pão pinta É pra churro, cheguei o meu pinta, ele não faz Deus que não chega o meu pinta Mas que eu estou fero, quando o viz da minha frente é capaz de ir do viz Mas que eu estou fero, quando o viz da minha frente é capaz de ir do viz Mas que eu estou fero, quando a pobre utiliza na tua própria pista Mas que eu estou fero, vai, 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 eu estou fero Mas que eu estou fero, quando o viz da minha frente é capaz de ir do viz Mas que eu estou fero, quando os viz dos meninos formem a entrevista Mas que eu estou fero, quando a pobre utiliza na tua própria pista Mas que eu estou fero, vai, 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 eu estou fero Só tenho um bar e eu sou do toalho, os bubenga também são mais vários Veste a fita ligam e vão pôr, os S7 acolá-los anani Podes mandar vir a instrumentada em qualquer beat, sou do animal Mas tem esse tempo de vou reanimar, mas não tem travesti, vou canibal Podes mandar vir a instrumentada em qualquer tipo A rapa não passa, não é só o blues Olha as ondas de vulgar em concurso As minhas digam que o grigal é com o viz Vez, vejam, compreendei falta para a reforça E essa caminhada, a força é um grupo Vem, eu vou parar, a gente, eu vou me rir Eu sou o reto, mas não sou o brux Um tempo de nós e vem, eu estou boleto, chato, os bruxos Uso sobriche o meu sustento do preto E eles ganham todos, temos para as vindecas Não está funcionando Quando isso vira Brasileza, mas Eu vou assura-me at' preventa Estar batalhese a porta, resta pra que nada aconteça Uma virada de ninguém, porубли, acontece Vem, eu estouüm prendo Vai tor complètement quem savou, boys Vem, eu estouüm prendo Quando eu peço muni poles o milho sem fim Vem, eu estou éléments Quando eles se της em AMP, locais do Whey Vem, eu estou mínimo prendo Vem, eu estou Pharій Vai virukan o teu preto Quando eu peço a minha vida, acabou a τιςрузes Mas eu não sou o Pedro Quando vejo os meus filhos eu sou o que eles precisam Mas eu não sou o Pedro Quando a palma do que sai na própria pista Mas eu não sou o Pedro Mas eu não sou o Pedro Mas eu não sou o Pedro Olha o segundo lugar em minha torna O que eu não sou o Pedro Então, tudo bem? Sei que é preciso Grande energia Mantenha sempre Figura e tal Muito bem Então já tens as tuas próprias músicas A música é tudo Parabéns Já fizeste muito Toda a gente chega a esse posto E portanto Já é de valorizar Só depende Não dê porquê Para perceber tudo muito E nós Isso é que é o problema Mas isso é normal Acontece E, epá Mas, grande energia Contagiou Ouvir isso aqui As pessoas estavam a aderir Isso é muito bom E, tipo, por isso Não é isso, pá E, ainda bem Espero que tenhas gostado Obrigado Olá, nem um sorriso